Olá amigos, eu sou a Luz Juliana Pereira e no dia da independência de Angola, 11 de novembro, eu vou entrar em ação no filme Ginga, Rainha de Angola. E você em casa, claro, não pode perder esta grande estreia no canal Blast. Ginga, Rainha de Angola. Sábado, dia 11, no Blast.